Coisas que você já sentiu vontade de fazer na rua, check. Tocar a campanha dos outros e meter o pé. Se esconder pra dar aquele sustinho em quem tá passando. Não pisar nas linhas. Subir em árvore ou pelo menos tentar, né? Fingir que meio fio é uma corda bamba. Se pendurar nas grades dos condomínios. Bom, até o porteiro ver, né? Aí a gente faz. Tocar a campanha dos condomínios.